A reforma política, eu vi há poucos minutos atrás, foi adiada uma vez mais para a próxima semana. A pequena reforma política. Sabe por quê? Não houve quórum, mais uma vez, em Brasília para o debate do Senado. E sabe por que não houve quórum? Porque a insistência dos senadores Marco Maciel e Eduardo Zereiro, que em vez de apenas complementarem o excelente e bom projeto do deputado Flávio Dino do Maranhão, que foi o relator dessa reforma, mini-reforma política, na Câmara, e olha que foi feito isso em junho, em vez de complementarem, levaram o mês de agosto todinho para colocarem mais duzentas emendas, atrapalharam a reforma que daqui a pouquinho nem sai o pouco que já tem. Sabe o que significa? A infeibilização da política na internet. dos partidos não poderem fazer livremente, como eu estou aqui, a propaganda na época da eleição. Isso é lamentável. Como dizia lá o Boris Casoio, isso é um absurdo. Como é que ele fala mesmo que isso é um absurdo? Muito bem, não sei se é essa frase mesmo, mas eu digo. Isso é um absurdo, Eduardo Zereiro. Isso é um absurdo, o senhor Marco Maciel. O senhor deveria, no ano que vem, não disputar mais. O senhor já está aí, o Marco Maciel está há 30 anos. 30 não, 30 que eu conheço, está há 40 anos. Chega, meu amigo, se aposente, vai para casa, tem espaço lá em Pernambuco para outros mais jovens que querem postular, a senatória, que vem com cabeça feita, mais jovem, mais moderna. Esse ódio, o senhor arrancou pelos pequenos partidos, Marco Maciel? De onde ele vem, hein? Será que é do tema da ditadura, que você foi líder da UDN lá atrás, você foi líder da Arena também, líder do PDS? Fala isso aí, porque a gente sabe, né? Você está aí como democrata, democrata, democrata você não tem de nada. Nada de democrata, sequer é a ditadura. E o detalhe, eu sou líder para falar isso. Você não vai me processar? Vai? Não vai, porque eu sou o presidente nacional do PRTV, tenho liberdade para falar, não estou te ofendendo, não é tacando, tenho liberdade de opinião. Isso, graças a Deus, a democracia nos permite, desde com educação, não havendo ofensas, estou apenas comentando que o senhor é do tempo de dinossauro. O senhor não gosta dos jovens, né? Eu já tenho aí 20 e tantos anos de política, né? Metade da sua idade em política. E me conheço há tanto tempo e sempre vi que você se porta dessa maneira, não querendo dar espaço para os mais novos, não querendo dar espaço para os mais jovens, não querendo dar espaço para aqueles que querem entrar na política, colaborando, contribuindo com inovações como o PRTV pretende, está pretendendo fazer agora com o TV PRTV. Com a internet, dia a dia, olho no olho, o seu no meu, o meu no seu, olho claro.